E agora? O que é isso? Chá de malé Chá de malé? Eu também quero tomar esse chá Como é que funciona? Joga água lá no tubo? Joga água lá na ponta do tubo e sai aqui Tem que tomar o chá de malé Ó Vira tudo, bote Nossa, virou tudo É o chá de malé Agora sim Dá aqui primeiro É, o tiro foi ela É pouco, é para deixar para os outros, viu? Gostoso, filho? Bom moroso Cangaço Cangaço, filho É o batismo, hein? Batismo de fogo aqui da artilharia O pessoal com artilheiros sabe Qual o significado disso O chefe da peste já deve ter tomado um monte, né? Você já tomou muito, né? Ananias, filma aqui, Ananias Que eu também quero tomar um pouquinho Excelente Vai sobrar, vai sobrar Agora é o capitão, hein? É gosto de pólvora mesmo Excelente Pronto, também tomei o chá de malé Mudança de posição Agora é a contagem regressiva Vou desmontar tudo